Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, pra trazer o vídeo de Free Fire aqui, onde a gente vai estar mostrando aí, cara, que granada bonita é essa, mano, que ski top, mano. Eu já tinha visto uns influenciadores fazendo ela, deixa eu entrar aqui, mano, primeiro, primeiro, né? Hoje é dia 20 de abril, mano, já faz mais ou menos uma hora e meia aí que atualizou aqui o Free Fire com essa chegada dessa nova granada, e só agora que eu pude fazer, vim aqui pra pegar ela, mano. E eu vou mostrar pra vocês ela aqui no detalhe, cara, que granada bonita é essa aqui, ó, recarga Explodino, não é Explodindo, tá? É Explodino, que é a granada do Dino, mano, parede de gel Explodino, que granada bonita, mano. Além da granada, você fazendo a recarga de 500 diamantes, você ainda pega 5 caixas abacaxi, dentro da caixa possui itens da série Techwear e tokens de troca, mano, que evento bacana. Esse aqui tá legal, o preço tá bom, 500 diamantes, né, é recarga, ou seja, você vai ganhar e os 500 diamantes você ainda pode usar pra outras coisas, né, então isso que é o legal do evento de recarga, tá? E aqui vai de 20 a 24 de abril, né? Vamos ver aqui, mano, deixa eu ver qual que é o próximo banner, deixa eu ver aqui, ó, caixa abacaxi, quando você fizer a recarga você vai ganhar 5 caixas dessa aqui, mas se você não fizer a recarga você pode comprar ela na loja lá por 30 diamantes, essa caixa abacaxi, que ela vai de hoje até o dia 3 de maio. O que que tem dentro dessa caixa abacaxi, mano? Tem os itens, que é os itens da Techwear, mano, tanto a masculina como a feminina, você pode tá ganhando, abrindo ela, você pode tá ganhando a camisa masculina, feminina, o kit completo. E eu sou, mano, eu acho que esse tênis da Techwear feminina devia ser igual na Techwear masculina, porque esse tênis feminino eu acho ele mais bonito que o tênis masculino. Comenta aí, você também acha? Comenta aí, beleza? Vamos fechar aqui, já a gente vai ver tudo isso nos detalhes, a caixa de arma que a gente já falou, né, loja do desejo aqui, ó, a partir de 9 diamantes. Eu vou tentar pegar essa skin aqui, mano, que eu não tenho, eu acho muito da hora essa máscara dela e esse cabelo. Vamos ver o que que tem mais, caça aos ovos, mano, faça login isso aqui, acho que se você ainda não conseguiu, cara, se tu não tá conseguindo pegar esses códigos, mano, vai no site Free Fire News, cara, lá tem um gerador de códigos, moleque, pra você pegar qualquer personagem, mano, o link do Free Fire News vai tá aí na descrição, só você ir, ou melhor, digita no Google aí, Free Fire News, que você vai achar o evento aqui do caça aos ovos, beleza? Vamos ver aqui mais, vamos entrar lá no lugar lá, deixa eu cancelar aqui, meu Deus do céu, esse horário não dá, mano, vamos ver aqui então. Ah, primeiro, galera, agradecer de coração quem usou meu código aí pra colocar no chame de volta, que eu consegui zerar tudo, mano, deixa eu abrir aqui meu cofre, vou mostrar pra vocês quantas caixas eu tenho, só que eu não vou abrir agora, mano, porque eu vou esperar esse vídeo aqui bater mil likes, batendo mil likes eu vou abrir todas essas caixas e quem sabe, mano, a gente consegue pegar aí os 19 mil diamantes. Aqui, ó, 19.999, eu tenho 35 caixas, mano, será que eu vou conseguir, mano? Deixa like aí, porque se eu conseguir pegar esses 19.999 diamantes, mano, eu vou mandar presente pra vocês, tá? A gente vai fazer um sorteio, vai escolher melhor o comentário, a gente vai fazer uma coisa bem bacana pra mandar esses diamantes pra vocês, porque esses diamantes aqui, cara, foram vocês que ajudaram aí, utilizando meu código do chame de volta, beleza? Então vamos lá, vamos ver então aqui o evento de recarga, eu fiz uma recargazinha aqui pra pegar o próximo passe já, né, eu já vou deixar aqui, e já ganhei aqui, ó, olha só, cai 5 caixas abacaxi, vamos coletar ela, não vou abrir, deixar aí, e vamos pegar o cara, que gelo é esse, mano? Eu vi os influenciadores fazendo vídeo sobre ele, mano, é muito da hora esse gelo, cara, olha só que louco, hit me, olha só que legal, mano, é um dino, velho, parede de gelo explodindo, não dá um ok, já vamos equipar ela aqui, pronto, vamos ver aqui os outros eventos, o evento de login, provavelmente, cara, às 4 horas vai ter aí mais alguma outra novidade que ainda não chegou aqui, a gente não sabe ainda, eu tô meio perdido que eu tava focando em pegar mestre na minha conta secundária, já peguei, agora eu vou focar nessa daqui, mano, tá? Então por isso que eu não tava ligado nos eventos, mas vamos lá, Feliz Páscoa, tem aqui pra coletar ainda o personagem, eu ainda não peguei meu personagem, eu tenho até hoje, até as 4 horas pra pegar, mas só que, cara, todos eles eu já tenho, então vai ser meio que pegar pra pegar simplesmente só o cartão, né? Então eu vou fazer o seguinte, mano, se eu fosse pegar, eu iria pegar a Moco, então eu vou pegar de novo ela, os outros eu já tenho todos, tá? Só pra pegar mesmo, só pra sumir aqui esse evento, completar as 6 partidas aqui, falta uma pra pegar mais isso, tá? Então vamos ver aqui, vamos ver lá, Ah, mano, eu vou querer pegar essa caixa aqui desse coelhão, depois eu vou ver, vamos abrir então as caixas abacaxi, beleza? Vamos lá, aqui no cofre, a gente pegou aqui as caixas abacaxi, tem 5, eu sempre abro uma e guardo, eu só tô precisando do tênis, eu deixo sempre uma aqui pra, de lembrança, então vamos abrir de uma em uma, vamos ver, 2 abacaxi, vamos abrir mais uma, 5 abacaxi, já deu 7, né? Vamos abrir mais uma, 8 abacaxi e a última, aqui uma eu vou deixar guardada, 9 abacaxi, eu acho que não vai dar de trocar por nada, porque a Garena, ela trola a gente, né? Isso aí, vamos ver aqui, eventos, troca, cadê? Troca, 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 segunda login, onde é que tá? Troca, uai, cadê a troca? Preciso achar aqui a troca do abacaxi aqui, viu? Como eu disse, não dá de trocar por nada, mano, então vamos deixar quieto, deixa eu ver com mais sorte royale, o que que tem no sorte royale? Por enquanto tá tudo igual, faltam 9 dias pra trocar isso aqui, não vou tentar pegar essa skin, tá? Tô com um look aqui, deixa eu ver, tô com um look de 79, não vou pegar essa skin, não gostei dela, achei ela feia, aqui eu demorei muito pra pegar, eu peguei com um look de 180 e um monte, tanto que o giro semanal tá em 44, acho que a incubadora, eu tô esperando trocar também a incubadora, mas vai demorar um pouquinho, né? 27 dias, royale especial também não vou fazer, beleza? No cofre, vamos ver aqui no cofre o que que tem, tem a camisa que eu acabei de pegar, beleza? Então galera, acho que só é mais a granada, então vamos lá ver a granada aqui no detalhe dela, essa granada é muito da hora, muito bonita, olha aí, velho, que legal, é muito bonita, hein? Gostei, velho, gostei, gostei demais, comenta aí se você gostou também dessa granada, e galera, tô com 730 diamantes, mano, eu vou tá mandando uma recarga de 100 diamantes, se esse vídeo bater mil likes, eu vou sortear no próximo vídeo aí, tá? Pro melhor comentário, pro comentário, a rima no comentário, faz uma rima aí no comentário, que eu vou tá sorteando aí, 300 diamantes, que é 10 reais, né? 300 diamantes aí, pra melhor rima, a rima que tiver mais like, no comentário, eu vou mandar os 300 diamantes, tá? Se esse vídeo bater mil likes, então compartilha esse vídeo aí pra galera, beleza? Eu vou ficando por aí, galera, fiquem todos com Deus, e eu fui! Tchau, 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 tchau,